Música Bem vindos a mais do Chapéu do Presto No programa de hoje eu quero falar sobre um subgênero da ficção científica, o cyberpunk Esse ano de 2017 parece que essa ambientação está voltando com tudo na cultura pop Talvez por ser uma ramificação, algo que se despontou nos anos 80 E recorrentemente a gente vê referência e uma releitura dessa época atualmente, nas produções atuais Ou porque simplesmente chegamos às portas desse mundo controlado por megacorporações que o cyberpunk se passa Popularizado nos anos 80, principalmente depois de um conto chamado Cyberpunk Do Bruce Bettick, um autor de livros e contos que eram publicados principalmente em revistas de ficção científica Do início dos anos 80, final dos 70, início dos 80 E que trabalha com um cenário de um futuro próximo Onde megacorporações estão dominando o mundo Grandes abismos sociais Em alguns momentos ela foi trabalhada, principalmente em Blade Runner, por exemplo Ela foi trabalhada junto com o cenário Noir Que também tratava dessas diferenças sociais, desses abismos sociais Embora sem o lado tecnológico E normalmente os heróis, os protagonistas, sempre são pessoas comuns Tentando lutar contra o sistema Esse cenário foi bastante popular nos anos 80 Talvez, assim, dá para fazer um paralelo com uma época Onde o neoliberalismo estava em franca decadência De grandes problemas econômicos, de recessão econômica Onde uma das causas vinha justamente desse hiperconsumo Que foi estimulado desde o pós-guerra, praticamente E de um movimento onde as grandes empresas começaram a sair desses países de origem E procurar países com menos direitos trabalhistas Para poder lucrar mais Mas nesse vazio que ela deixa A população acaba ficando desempregada E gerando graves problemas econômicos O cenário dos anos 80 Em países ditos desenvolvidos É bem problemático, é bem preocupante As pessoas sofrendo com isso Alguns autores acabam trabalhando com esses temas Em um cenário novo Que seria esse cenário cyberpunk Acho que alguns exemplos interessantes Além do Neuromancer Que é um dos mais conhecidos Tem o filme do Blade Runner No início dos anos 80 Que eu vou falar um pouco mais E Ghost in the Shell Que eu vou falar aqui nesse vídeo Mas, por exemplo, nos anos 90 Na Marvel Teve a Marvel 2099 Um cenário que começou com a Homem-Aranha Se eu não me engano foi em 91 ou 92 Mas que também tinha esse ambiente cyberpunk Com megacorporações Que era a Alchemax e a Stark Fujikawa Dominando todo o planeta E as pessoas ou viviam em suas coberturas Ou viviam super pobres No solo, na cidade Bem, nesse cenário de recessão Dos anos 80 Que agora a gente está passando A nova crise do neoliberalismo Que está atacando todos os países Não só o Brasil, mas os Estados Unidos Que passa por grande desemprego O Japão também Parece que o mundo não aprendeu Que não dá para viver dessa forma Esse cenário de recessão Que foi bastante grave nos anos 80 Não foi resolvido Taparam meio que o sol com a peneira Nos anos 90, 2000 E no final dos anos 2000 A gente já começa o planeta Os vários países ocidentais e orientais Também passando por uma nova recessão De uma economia voltada para um mercado Hiper consumista Que já se provou falha Junto com o revival que estão fazendo Dos anos, nesse evento nostálgico Da década de 80 Que a gente está vendo na cultura pop O ano de 2017 vai trazer duas grandes obras Revisitadas Ghost in the Shell Foi um mangá de sucesso Lançado em 89 E depois teve outros dois volumes Lançados ao longo dos anos 90 Inclusive adaptações animadas E Blade Runner Que tem inspiração num livro do Asimov Mas que tem sua identidade própria Trazida pelo Ridley Scott Em 82 Isaac Asimov não Felipe K. Dick O Asimov trabalha com androides Mas os androides sonhos com ovelhas elétricas Não é do Asimov Bem Esse Blade Runner vai ter uma continuação Para ser lançada No final desse ano Aproveitando esses dois filmes O Ghost in the Shell Que acabou de ir para o cinema E o Blade Runner Que deve vir para outubro Algumas editoras relançaram A obra original Em dezembro do ano passado Na CCXP A JBC lançou esse volume De Ghost in the Shell Que está bem bonito Eu fiz uma review No Top Up Mecânica Nessa última semana E desde 2014 A editora Aleph Já tinha lançado o livro O livro do Felipe K. Dick E vale a pena Vale a pena As duas obras Vale a pena ir atrás Bem Eu quero falar sobre essas duas obras Vou falar mais especificamente O mangá Ele é do Shiro Masamuni E nele a gente acompanha A Major Matoku Kusanagi Que é esse daqui Ela é uma androide Ela tem o corpo inteiro Mecânico Só o cérebro Que é o resquice de um cérebro humano E aí Ao longo de Onze capítulos E mais um epílogo A gente vai acompanhar Alguns casos Que essa personagem Vai investigar Porque ela é uma Agente da Sessão 9 Um departamento do governo japonês São Histórias episódicas Basicamente Só os três Quatro últimos capítulos Que tem uma história Uma história única Embora alguns temas Eles são bastante recorrentes Eu acho que um dos maiores charmes É a crítica social e econômica Que vai percorrer Todo Por todo o volume Em conversas paralelas Em alguns comentários A gente tem essa Crítica ao consumismo Esse consumismo Que seria a causa Do acirramento político Entre as empresas Entre os países Há uma certa hipocrisia Entre Entre os governantes Que eles buscam paz Mas ao mesmo tempo Promovem a guerra Porque eles ganham dinheiro Com isso São Críticas constantes Ao trabalho terceirizado Que A gente está passando E pode passar Por um grave problema Da terceirização Do trabalho Aqui no Brasil E o trabalho Terceirizado Ele é degradante Ele é extremamente Prejudicial ao trabalhador Ao tirar vários direitos Então O Shiro Masamuni Vai criticar Esses elementos Que estavam presentes No Japão Dos anos 80 Acredito que ainda Estejam presentes E estão presentes Na nossa Contemporaneidade Mas colocando Dentro de um cenário Um pouco mais futurista Em determinados capítulos A gente também vê Como a imprensa Ela manipula A população O sensacionalismo Que ela Coloca Nas suas matérias E Ele é colocado Para conseguir audiência Mas é uma ferramenta Também De De você Colocar Fazer a população Pensar da forma Que você quer É um autor Que vai trabalhar Bastante com isso E que infelizmente Eu ainda não assisti o filme Mas As poucas críticas Que eu já li Já falam Que o filme Ele é Muito bonito Tem uma história De ação Divertida Mas completamente Esvaziado De toda essa crítica Econômica E social Que o mangá É composto Além disso Outra Outro debate Bastante interessante É que Como se trata De androides De robôs De inteligências Artificiais Ao longo Dos capítulos O autor Vai discutir também O que é o ser humano No que consiste Uma alma Tipo É uma forma De discutir A nossa própria Humanidade Através Desses seres Artificiais Criados Pelo Pelo próprio Ser humano Mas que Em determinado Momento Por causa De programação Ou de algum Evento externo Acabam Criando Criando Livre Arbítrio Criando Talvez vida Uma vida Diferente Da nossa Ou A nossa Imagem Semelhança É uma discussão Bem bacana Perpassa Toda a história Esse debate Do que é o ser humano É muito presente Em Blade Runner Um filme que foi lançado No início dos anos 80 Dirigido pelo Ridley Scott E com o protagonista Interpretado pelo Harrison Ford No seu lançamento Foi um fracasso De crítica E de público Ele só conseguiu Se transformar em cult Nas revisitas Que os Que os fãs do gênero Fizeram a obra E nas diversas Relançamentos Que Que o filme teve Principalmente versões Alternativas Que o Ridley Scott Acabou fazendo Com cortes diferentes Dos que foram Do que foi feito Para o cinema Um grande problema Que o próprio Ridley Scott Aponta Que o seu filme Não fez sucesso Na época É porque os produtores Pesaram bastante a mão No corte final Do filme Com inserção De alguns elementos E retirada de outros Que atrapalhou bastante O entendimento E o desenvolvimento Da história Basicamente O filme se passa Numa Los Angeles Completamente decadente No ano de 2019 O Ghost in the Shell Ele se passa em 2029 Dez anos Mais pra frente E a gente acompanha O personagem Do Harrison Ford Que é um caçador De androids Nesse caso Os androids São chamados De replicantes Eles foram criados Pelos seres humanos Para desempenhar Esses trabalhos Mais perigosos Principalmente Em colônias Extraterrestres Que a humanidade Começou a criar Em determinada colônia Houve um motim Desses androids E eles passaram A ser caçados E exterminados Em todas as colônias Inclusive na Terra Esse motim Acaba sendo Trabalhado De leve Na obra Mas É justamente Ele que vai dar O pontapé inicial Pra Pra gente questionar Se os androids Eles são apenas Programação Ou se eles adquiriram Consciência De si mesmos E aí a gente tem Justamente Esse debate Do que é o ser humano O que faz o ser humano Ser humano Ou não A mesma A mesma Ideia tratada Em Ghost in the Shell A ambientação Sempre escura Sombria Com uma névoa Permeando Todo o filme Arremete um pouco Ao cenário Dos filmes Noir Dos anos 40 e 50 Que também Mesmo que Sem a tecnologia Vai mostrar Um pouco Dessa Dessas cidades Decadentes Envoltas Em crimes E abusos Dos mais diversos Diversos tipos É interessante Que essas duas obras Embora tenham sido Produzidas Em ambientes culturais Aparentemente diferentes No Japão E nos Estados Unidos O cenário De Decadência social E Alta tecnologia Mas essa tecnologia Servindo Inclusive Para Ampliar Esses problemas Simplesmente Para suprir Certa Ganância De uma Parte da população Eles acabam Linkando Num Universo Único E Completamente Decadente E problemático Que Como eu disse Desde o início São Cenários Estilizados Mas Não tão longe Da nossa Realidade atual É engraçado É engraçado Que nenhum Deles Assim Não tem Necessariamente Um vilão Nomeado Existem Vilões Mas eles São mais Capangas Defendendo O status quo Defendendo Do próprio Do próprio Esse sistema 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 Social Mas com o tempo Os eventos Que eles passam E alguns Eventos externos Acabam provocando Neles questionamentos Que vão Que vão Em alguns casos Até Fazerem Essas pessoas Se transformarem Nos vilões Daquela sociedade Que talvez Sejam os heróis Que vão libertar Essa humanidade Dessa ganância E opressão Sem limites Que o cenário Cyberpunk Propõe Acho que um exemplo Que bebeu bastante Do universo Cyberpunk É Matrix Que também é outro Outro filme Que provavelmente Vai Vai voltar Nos próximos anos Onde a gente Tem um mundo Igual o nosso Pessoas vivendo Suas vidas cotidianas Algumas em melhores Condições sociais Que outras E tal Mas no fim Todas estão vivendo Dentro de um De um cenário Criado pelas máquinas Que querem Que utilizam A energia Humana Para suprir A sua própria A sua própria Necessidade energética Até que alguém Ou algumas pessoas Se rebelam Contra Contra esse sistema Ele bebe muito Desse Desse universo Cyberpunk Da luta Contra Uma distopia De controle social Econômico E no caso Do Matrix Esse social Econômico Está dentro De um De um jogo Mental Como eu disse Ghost in the Shell Acabou de ser lançado Nos cinemas Vale a pena Ir assistir Pelo menos Para ver Essa recriação Live action Do cenário Do Shiroo Massamuni Embora Já vão Já vale a pena Ir com o pé atrás Ou pelo menos Não esperar Grandes críticas Sociais Econômicas Que o Massamuni Colocava No seu mangá Porque Não vai acontecer Vai ser um filme de ação No máximo Resvalando Nessas questões No final do ano Em outubro Vamos ter a continuação De Blade Runner Que vai se passar 30 anos No futuro Se não me engano Vai ser 2049 O diretor Promete ser mais sombrio Que o universo Do Blade Runner De Lançado nos anos 80 Não sei o que pode ser mais sombrio O que que ele Como que ele espera Trabalhar isso Mas Todos estamos ansiosos Para assistir Em outubro A gente vai poder conferir Tomar nossas próprias conclusões Mas a dica básica é Não crie expectativa Enquanto O Blade Runner Não é lançado Vá atrás do filme original Do Ridley Scott Uma das sete versões Que ele já lançou Um dos sete cortes Que ele já lançou Vai atrás Do livro Do Philip K. Dick Que inspirou O Blade Runner Vão atrás De Ghost in the Shell O mangá acabou de ser lançado Se vocês procurarem Pela Amazon Por exemplo Vocês vão encontrar Num preço Mais acessível Mas de qualquer forma É uma É um mangá Bem legal Tem algumas páginas Coloridas A gramatura É Excelente Essa Sobrecapa Protegendo E o que tem Nota de rodapé Quase todas as páginas Tem nota de rodapé Com o autor Explicando um pouco melhor Sobre Sobre o cenário Que ele está criando Sobre androides Sobre ciência Com Referências bibliográficas Enfim É uma obra Bem interessante Além disso Tem os desenhos Foram três desenhos Lançados Nos anos 90 Início dos anos 2000 Que também Devem ser Facilmente encontrados Pela internet E Bem Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham De Ghost in the Shell De Blade Runner Do Cyberpunk Em si E Bem Vamos conversando Os comentários estão aqui embaixo É só É só escrever Espero que tenham gostado E bons Filmes Quadrinhos E Afins Até o próximo vídeo